Bom dia, pessoal. Bom dia. Ai, fala, bom dia, pessoal. Bom dia. Ai, o papai foi estar lá no curral tirando leite. O papai está lá no curral tirando leite? Ai, eu chorei. Você chorou? Chorou. Eu puc a vaca. É, amor? Bom dia, minhas lindas. Gente, agora, cuidado, filha, agora são 8h20. Eu já estou acordada faz tempo, só que eu fiquei deitada na cama. Agora eu vou fazer um leite pro João Lucas, pra ele mamar, o leitinho dele. E hoje eu vou gravar pra vocês a nossa rotina, como que é praticamente todos os dias, como que funciona. Tá? E a Ana Vitória está dormindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela está ali dormindo. Não sei se dá pra ver. Mas ela está ali dormindo. O João Lucas acordou cedinho e foi lá pro curral. Agora ele voltou pra tomar o seu leitinho, seu cafézinho do manhã. e eu também vou tomar, né, gente? Porque eu estou com fome. Quem amamenta sabe, né, gente? Então, é isso. E hoje vocês vão passar o dia coladinhos comigo. Eu fui lá no cuau. Eu fui lá no cuau. Eu não fui a boca do papai. A dona Maria a sua filha a menina do céu a menina A boca a menina do céu A uma música agora já está na outra? Calma. Ó, vamos explicar, pessoal, a primeira música, qual que é. Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Canta Agora qual que é a outra musiquinha? Dorme neném Ah, dorme neném Dorme neném Daqui a pouco vai picar Papai me dá hoje Vamos mudar Gostou, Júlia O piso papai Cê vai ter linda Deixa o papão De cima de linda Pau, meu neném Bicho papão sai de cima do telhado Deixa meu neném dormir sossegado É assim? Sim Gente, agora eu vou que lavar a louça Da janta E ontem, gente A janta foi franguinho caipira Que gosta aí de frangu caipira, gente Eu adoro frangu caipira E eu vou lavar a louça bem rápido Porque hoje eu vou ter que descer lá pra baixo Ajudar o inferno a fazer queijo Né? Bem assim Ajudar o inferno a fazer queijo Ajudar o inferno a fazer queijo Gente, tudo organizado Louça lavadinha Fogão limpo A mesa está organizada Agora Eu vou organizar o quarto ali Só O geralzinho aqui organizando Mesmo Opa Gente Eu vou descer lá pra baixo Gente Olha aqui Tá chamando a gente? Gente Deixa eu ver, o pessoal não tá vendo. Eu vou dar uma geral ali. Gente, olha, eu dei uma organizada aqui também, no quarto, pela minha cama. E ali, tudo, tudo, tudo organizado, ó. Aquilo ali é só na coberta, só que o João que eu tava deitado, mas tá tudo bem arrumadinho. Agora eu vou acabar de estender umas roupas aqui da minha máquina. Que eu estendi ontem algumas, mas faltou. Umas aqui, mas bem pouco. Foi bem pouquinho o que sobrou. Vou estender essas roupinhas. E vou pôr mais roupa pra lavar. Exato, acho que eu não tô fazendo mais nada. Bom, gente, agora não encerra por aqui. Agora eu vou descer lá pra baixo. Pra ajudar o Loco a fazer queijo. Enquanto ele faz outros serviços. Mas, enquanto, eu vou pegar a Ana Vitória. Pra gente poder descer lá pra baixo. Lá embaixo tem um carrinho, sabe? Aqui em cima tem um e lá embaixo tem outro carrinho de bebê. E aí a Ana tá lá no carrinho. Mostrar ela pra vocês um pouquinho. Ai, que gostosinha, mamãe. O que você tava fazendo? Vendo a vaquinha? Hã? Tava vendo a vaquinha? Ela é lindo, papo. Vem cá ver. Tá, vamos lá ver, então. Vem cá, calma. Calma aí, que eu vou descer aqui primeiro, que aí eu desço pra você segurar. Que vaca é essa? Como é que ela chama? Europa. Hã? Europa. Europa? Hã? 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 Opa, ela é ela. O que é isso? Olha a roupa. A Europa. Europa. Olha. Opa! Vem, dá aqui. Opa! Vem. Hã? Dá oi, amor. Oi, gente. A gente vai me pular. Pera aí. Vamos mostrar pro pessoal o bezerrinho que nasceu. Vem. Opa! Calma. Vamos mostrar pro pessoal. Faz dois dias que ele nasceu. Gente, olha o bezerrinho que nasceu. Calma, calma. Ó, você vai chegar perto dele. Ok, ok. Ó, o bezerrinho que nasceu. Ó. Ai, que gatinha. Ele é muito bravo. Ele é bravo? Ai, vai pegar. Ele vai pegar você, ó. Tá com medo dele? Vai. Viva. Viva. Vamos acima dele lá. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, menina Cucuritinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Segura Sai gravar O Tete Desculpa, leva a cama Mãe, senão tem que fazer assim com a mãozinha Vai O Tete 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 Tu vai mostrar a Duquesa? Sim A Duquesa A Duquesa A Duquesa Sim O Tete Vai, mostra a Duquesa O Tete 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 Eu quero saber se tem muita gente que compra, porque tem gente que acha que é feito, não é feito, como que eu te explico? Eles reclamam dessa tela, eles acham que não é um queijo manual, acho que é isso, sei lá, eles acham que é feito... Sei lá, eles não, eles reclamam dessa tela, muita gente acha estranho esse desenho de tela. Mas não é, é porque se deixar, mostra aqui a banca, a banca é feita de pedra, mármore, isso, e é lisinha, lisinha. Aí um queijo feito na pedra de mármore, deixa eu ver se eu acho, aqui ó, fica cheio de buraco e feio. Fica bem melhor. Lado sem tela, vai ver? Dá. Dá? Lado sem tela. Hum, legal. E a diferença? Aham. Aqui é que eu uso a tela. Agora a gente colocou o feijão pra cozinhar. Vou usar pra vocês. Ó, aqui na garagem tem um fogãozinho, ó, que eles fizeram. Aí como aqui na cidade tá sem gás, por causa da greve, aí a gente colocou o feijão cozinhar aqui fora. O feijão tá brincando. Ó, a Ana tá chorando. Ó, a Ana tá chorando. Ó, a Ana tá chorando, mamãe. Vai ter que... Ai, linda da mãe. Ai, linda. Ai, linda da mamãe. Cadê a princesa da mamãe? Cadê a princesa da mamãe? Cadê a princesa? Cadê? Cadê? Gostoso. É amor. É amor. Cadê a princesa da mamãe? É, mamãe. É, princesa. Acabei de fazer um bolo. Vou comer o bolo. Levei lá pro Rio, que é lá. E agora eu editei meu vídeo e agora eu vou tomar um banho, né? Aproveitar que as crianças estão todas dormindo. Gente, olha só. Tô fazendo uma receita aqui. Vocês não vão acreditar que que é isso, gente. Isso aqui é nissinho. Nissinho não, né? Miojo. Macarrão instantâneo. Que a gente que fez. Aí eu misturei com porvilho azedo. E vamos ver se vai dar certo. A gente ouviu essa receita na Ana Maria Braga. Só que, assim, adaptamos, né? Porque ela fez com porvilho doce e fez com farinha de rosca. E a gente tem farinha de mandioca. Hoje já é outro dia. Ontem eu esqueci de finalizar o vlog pra vocês. Mas este foi o vídeo, gente. Deixa eu ver o bolo com o bolo aqui. Muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se inscreve aqui no canal pra poder acompanhar muito mais a nossa rotina aqui na fazenda. E deixe aqui sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave. E é isso, amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se você quiser pagar agora. Fala assim, beijo e fui. Beijo e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.